Bom dia, aliás, boa tarde todo mundo. Parece que faz anos que eu não faço uma live, acho que deu, surtamos aqui com quantidade de lives pelo Brasil e agora deu uma reduzida. Delícia estar de volta, acho que o último live que a gente fez faz algumas semanas e hoje nós vamos falar com uma outra grande parceira nossa, uma pessoa que fala, é expert de viagem e traz um conteúdo super interessante sobre sustentabilidade, responsabilidade, obviamente viagens, que é o lado B, viagens. Daqui a pouquinho vai entrar a Andrea, que vai falar com a gente, mas eu queria entrar primeiro para ver como é que está todo mundo, é sempre gostoso ver nomes familiares, poder ter contato com vocês, o ano já está acabando, não dá nem para acreditar, mas eu acho que faz parte, tem que encerrar esse 2020, não é possível, que dia, que ano mais louco, eu acho que está todo mundo com muita esperança para 2021, no turismo em geral já tem uma energia super positiva, que está já animando o pessoal para pensar em viagens mais internacionais, para aqueles que ainda não saíram de casa pensarem um pouquinho sobre a possibilidade de viajar, mesmo que seja dentro do próximo, do mesmo país, né? Olha lá, chegou a Andrea. Então a gente está muito esperançoso sobre o que a gente tem agora para planejar, porque ela está quase aí, né? Então é uma delícia poder bater um papo com vocês e especialmente com a Andrea, que ela deve estar entrando. Olá! Tudo bom? Estou ótimo, e você? Tudo ótimo. Primeiro de tudo, muito obrigada por ter aceito o convite, é um prazer. Eu acho assim, tudo que você faz, o tema que você aborda, são super importantes, eu acho que já era importante antes e agora mais que nunca. A gente está com um... As pessoas estão entrando, eu estou vendo nomes que a gente adora entrando, que é muito bacana ter o apoio de todo mundo escutando a nossa conversa. Especialmente queria, então, te agradecer por ter aceito esse convite, Andrea. Eu é que agradeço o convite, poder falar para a sua plateia sobre um assunto tão gostoso de conversar, que é turismo, viagem e animais. Não, sem dúvida, e ainda mais do jeito correto, né? Você fala lado B, mas deveria ser o lado A, né? A parte de sustentabilidade, o parto de cuidado, de deixar também, além de tirar. Eu acho que tudo isso, antigamente, talvez era o lado B e hoje virou o... Sem dúvida. Né? Não tem uma mudança. Antes de qualquer coisa, Andrea, eu queria contar, se você contasse um pouquinho da tua história. Eu sei que você é jornalista, você já trabalhou, escreveu, colaborou para grandes nomes, veja, Casa Cláudia, Estadão, Viagem em Turismo. Você tem aí uma história de como jornalista, né? Muito antes de ter aberto esses dois canais que você tem hoje. Conta para a gente um pouquinho da tua trajetória. Eu comecei na Folha de São Paulo, fiquei lá uns cinco anos. Aí lá eu fiz de tudo, fiz inclusive turismo com o Silvio Cioffi, que é muito conhecido. E fiz política em Brasília, fiz várias coisas na Folha, fiquei muitos anos lá. Depois eu saí, aí eu passei por vários veículos, como você falou. Não passei pelo Estadão, mas pelos outros sim. Depois eu trabalhei mais dez anos na Record, fiquei sete anos deles como editora de turismo na UR7. E foi o UR7 que me deu, na verdade, essa pegada de internet, né? Então, o blog O Patas Alto já existia antes, ele tem 13 anos. E o lado B... Aliás, o nome é o máximo. Tem que te falar que o nome, Patas da Alta, é muito legal. É, o Patas. O Patas nasceu assim com uma coisa, ai, vou ajudar a doar um bichinho. E foi crescendo. Depois ele saiu na Folha de São Paulo, saiu na Vejinha, saiu... Sabe, foi ganhando corpo, aí ele virou parceiro da Record e o negócio foi crescendo, né? Mas não foi nem planejado. E depois nasceu lá do Be Viagem, que já era um projeto antigo, mas que veio faz uns sete anos. E não deveria chamar lá do Be Viagem. Você tem toda a razão. Deveria ser o lado A da viagem, né? A viagem com animais, a viagem consciente, a viagem, sei lá, vegetariana e vegana, como eu faço, né? Roteiros vegetariana e veganos que estão em alta agora, mas isso há dez anos era meio novo, assim. Mas, enfim, é mais ou menos essa a minha trajetória. E hoje eu tô na área de turismo e animais. Que muito legal. E aí você se dedica 100% a esses dois canais? Ou você ainda trabalha como jornalista? Não, eu trabalho. Eu faço frila. Eu frilo pra alguns veículos, inclusive pro UOL. O meu blog, ele é parceiro do Catraca Livre, que me traz um público maravilhoso. Eu amo o Catraca. E o meu blog é parceiro, sempre sai lá também. E publico em outras revistas. Na Viajar Pelo Mundo, quando a frila, né? Esse ano foi muito difícil pra todo mundo, mas em várias revistas e portais, enfim. Eu escrevo sobre tudo, né? Mas eu foco nessa área de proteção animal e viagens. Que incrível. Eu acho muito, muito legal. Agora, eu tenho percebido que, como o seu trabalho já desde antes, esses são temas muito relevantes, super importantes, mas a pandemia sempre tem um lado bom, né? E o lado bom eu acho que deu muito mais espaço, deu mais consciência pras pessoas que talvez não pensavam tanto nesse assunto, achavam que era o problema de outra pessoa, que não precisa me incomodar com isso, outra pessoa tá cuidando, tá pensando. É responsabilidade do hotel que cuide, eu tô aqui pra curtir minha viagem, não tem nada a ver comigo, tudo isso, né? E eu percebi que, através da pandemia, as pessoas começaram a perceber que eu tenho uma responsabilidade como viajante, eu tenho uma responsabilidade como mesmo agente de viagem, Então, assim, de repente, eu senti essa mudança da minha posição como hoteleira, vamos dizer, ou nessa posição que a gente tem. Como é que é pra você? Porque você já estava atuando muito fortemente nesse ramo, nesse assunto, no tema. Como é que você vê essa mudança? Olha, eu sinto que mudou também. Eu sinto que as pessoas começaram a ter um olhar diferente e talvez mude o comportamento. Porque o comportamento é um negócio que muda depois do olhar, né? Primeiro vem o olhar, às vezes você se choca com aquilo, e depois você começa a normalizar aquilo, né? Que é de você não aglomerar, de você cuidar do seu animal, levar o seu animal junto. Assim, eu escrevo sobre Pet Friend também há 20 anos, então eu tô há muito tempo na área, eu vi toda a mudança. Hoje a procura é imensa, Tina. As pessoas querem um lugar pra levar, as pessoas tratam os bichos como da família mesmo, né? E durante a pandemia, as pessoas ficaram ainda mais próximas dos seus animais. Eu acho que isso também mudou, assim. As pessoas viram os animais mais ainda como alguém que tem que estar junto até nas férias, né? E nas outras mudanças da pandemia, eu vi, assim como você, você tá certíssima, vi um olhar diferente também. Tô vendo o comportamento pouco a pouco mudar, mas é uma coisa assim, né? Passinho, a gente vai com passinhos. Mas é bom, é bom que seja assim, que as pessoas vão se acostumando. E você tem que, né, como um veículo de mídia, nos veículos que eu faço, nos meus sites e tal, eu acho que você tem que ir reforçando. É o papel do jornalista, né? Reforçar aquilo que a pessoa tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção que não é pra jogar máscara no mar, tem que prestar atenção que o seu animalzinho também tem que limpar as patinhas quando você viaja com ele. Você viajou? Você sai do hotel, voltou pro hotel? Limpa as patinhas antes de entrar no hotel. É sua responsabilidade. Então, assim, essas pequenas coisas que parecem que é dos outros, é nossa. E as pessoas vão, né, aos poucos, captando isso. Então, eu sinto que mudou, sim. As pequenas coisas mudam grandes coisas no futuro, né? É, e eu espero que essa realização, né, do que acontece com o próximo me afeta. Não é totalmente isolado, né? Que eu moro numa bolha e eu só tenho que me preocupar comigo e com a minha família. E meio que o resto que, né... Eu acho que agora a gente percebeu que, na verdade, tem que tomar cuidado, porque o que acontece com o outro me afeta e a gente realmente está conectado, né? Sim, sim. Eu acho que também vai mudar o que a gente vai ser obrigado a mudar. Porque, assim, hoje pega até mal você chegar no lugar e não querer usar máscara. Porque você está se protegendo e protegendo o outro. Então, é um desrespeito ao outro. Tem dúvida. Então, essa conexão que você falou, né? Não depende só de mim. Eu não estou sozinha. As pessoas, acho que estavam viajando meio egoistonas antes, né? Total. Faço. Eu aglomero mesmo. Eu faço o que eu quero. E agora, eu acho que está apurando um pouco o olhar de comunidade. E isso ajuda a olhar o outro, né? Ajuda você a prestar atenção no turismo, que ajuda as comunidades, porque tem muito turismo que ajuda a comunidade local, o que é maravilhoso. Então, ajuda você a prestar atenção no outro mesmo, como você falou. Eu acho que... Muita gente diz que não mudou nada, mas eu acho que mudou sim. E que as coisas mudam efetivamente, lentamente, né? Vai olhando diferente e depois muda. É, não. E se Deus quiser, dê uma acelerada, né? Eu acho que o que você falou em relação a esse lado egoísta, né? Que, sem dúvida, eu acho que todo mundo olhava as férias como meu momento. Eu estou me dando presente. É tudo sobre mim. Eu vou aproveitar por ti. Eu, 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 né? Mas isso bem, é uma correria que até a gente age assim, sabe, Tina? Até eu, assim, você começa a prestar atenção em você. Mas esse choque, né? É o que você falou. É um choque, né? É, não. E eu acho que tem essa... Que eu fico questionando muito nas nossas conversas, nos CL Talks, né? Que a gente tem feito bastante. É realmente pensar, tá bom, legal, né? Você vai, você vai tirar muito das tuas férias. Mas o que que aquelas pessoas que estão te recebendo, por que que elas estão agradecidas que você veio? O que que você vai deixar pra elas, né? E é uma pergunta que eu acho que as pessoas não se faziam. Como assim? Eu que estou indo de férias. Por que que eu tenho que deixar alguma coisa? É, porque isso é que é agregar na vida, né? Você tem que... Claro. Se você começa a se perguntar, por que que as pessoas vão ficar agradecidas que eu existo, né? Por que que as pessoas ficam agradecidas que eu viajo? Por que que eu estou agregando aquele lugar, aquela comunidade, aquela economia, aquele meio ambiente, né? Que eu estou... Então é muito legal. Quando de repente você se encara com essas perguntas, aí você começa a falar, bom, de repente eu poderia deixar alguma coisa além de... Por que que eu vou tirar? Eu vou tirar. Estou indo ali pra aproveitar, né? Sim. O turismo é exploratório, né? Na verdade. O que a gente tem que fazer é minimizar e tirar proveito dele, né? Como você falou. Deixar algo além de tirar algo, né? E isso é sustentabilidade. Muita gente pergunta, mas como é sustentabilidade? É só você não usar canudo? Não. Não usar canudo é um ponto também. Mas é tudo isso. Essa noção de comunidade, essa noção de que, ah, eu não vou jogar o lixo onde, né? No meio da praia. Deixar a máscara em qualquer lugar, que pode até estar contaminada, sem lavar, enfim. A máscara é pra você trazer, jogar no reciclável, não é pra deixar em qualquer lugar. Mas essas pequenas coisas são sustentabilidade. Fazem parte do grande conceito, que vai muito além, né? De você usar placa solar nos empreendimentos, tal. Todos, muitos estão usando agora outras tecnologias. Então, isso tudo é dentro de um grande guarda-chuva. E essa noção de comunidade também faz parte, né? Do viajar sustentável. Então, eu tento mostrar isso também no blog e no site, né? É um site. No site e nas redes sociais, de uma forma leve, né? Pra não ficar aquela coisa. Ah, você tem o que fazer. Não, eu vou mostrando lugares que são assim. Como é legal ser assim. Olha essa comunidade aqui, o que eles fazem de legal. Olha esse hotel, né? As iniciativas que eles têm. Então, isso tudo é sustentabilidade. É. Eu acho que faz... É um tema, pra quem ainda não se envolveu, não participou, mesmo que você tá falando de comunidade, eu nunca vou esquecer. O meu ritmo, né? Pré-pandemia, mas já voltou desde agosto, eu já vi que tô num ritmo parecido, é de viajar uns 15 dias por mês, né? Então, assim, muita viagem, metade do ano eu tô fora. E eu sempre lembro, na viagem mais significativa, que eu já fiz, ou se não, uma das, pelo menos, é uma viagem que eu fiz pro Peru, onde eu fui visitar um orfanato, e me envolvi ao ponto que eu, que eles chamam de apadrinhei, uma menininha, né? Uma órfã. Já faz, acho que sete anos. E eu voltei daquela viagem, mas, sei lá, eu tava, sabe, eu me senti cheia, me senti feliz, muito mais do que qualquer outra viagem. Por quê? Porque eu mudei a vida de uma pessoa. Você fala, gente, quanto poder é isso, né? Você poder falar, eu mudei a vida de uma pessoa. Assim, isso é maravilhoso, isso é um luxo. E, na verdade, o que é mais incrível, é que o custo é muito mais irrisório do que as pessoas têm. Na manhã, eu não tenho dinheiro pra isso. Você vai pro restaurante uma vez por semana, pelo menos? Então, você tem. É tão simples assim, é tão pouquinho, né? O que é necessário pra mudar a vida de alguém. E no final do dia, o que me surpreendeu mais que nada, é que eu acho que quem saiu ganhando, por mais que fui eu. Você. É, olha que coisa. Eu acredito. É, eu que saí a maior ganhadora. A Reina, que é, né? Minha sobrinha, sei lá o que, qual é o nome exato, que a gente cuida dela. Claro que ela saiu ganhando, porque ela tem aí um carinho, afeto, né? Mesmo a distância, mas ela tem a parte financeira também. Mas eu saí com uma gratificação, com uma energia maravilhosa. Então, eu sempre falo pra alguém e dá. Exatamente. Exatamente. Eu tenho esse, a gente tem começado, começamos em abril, né? O CL Talks, né? Que sexta-feira a gente faz conversas com líderes do turismo e tal. E as pessoas sempre me perguntam, né? Nossa, Tina, como é que você fica tão positiva sempre, né? A gente tá passando por uma pandemia, o turismo tá congelado, tá tudo, tem a sensação que o mundo tá desabando e lá a gente tem essa energia. E eu percebi que é, quanto mais você dá, né? E pode ser financeira, não precisa nem ser financeira, pode ser de energia positiva, de ajudar, mais você recebe. Então, é uma coisa que é muito gostoso. E assim, eu sempre falo, mas se você tá se sentindo vazio, se você tá ansioso, deprê, vai ajudar alguém, porque você vai voltar tão cheio, tão feliz, você não vai nem saber de onde veio isso. Sem dúvida. E isso também, numa viagem, como foi o seu caso, é enriquecedor. Porque você tem contato com a população local, você vê as necessidades da população local. Muitas vezes você fica num turismo, você vê só a maquiagem, que é tudo lindo, maravilhoso. Mas se você teve essa imersão, isso muda você, né? Isso te muda. Muda o teu olhar sobre o destino. Pra nós que somos influenciadores, jornalistas, isso é essencial. Você olhar a população local pra entender aquele destino mais ainda do que só aquilo tão lindo que tá sendo mostrado, né? Porque você vai com turista e acaba vendo as coisas lindas, tal. Mas também tem as necessidades locais. Então, isso que você fez, nossa, foi perfeito. Porque você se enriqueceu. Além de ajudar, você se enriqueceu. Sem dúvida. Não, sem dúvida. E eu tento agora motivar as pessoas a fazerem isso, sabe? Fala, meu, só pra você ter o gostinho, porque vicia. Quanto mais você ajuda, mais você sente aquela energia, mais você fala, não, onde eu consigo apoiar, ajudar, dar? Porque, mesmo que eu sou simples, sabe, eu acredito, ah, é tão simples e faz tão bem, né? Você fala, meu, que pense num jeito egoísta. Eu vou ajudar pra me ajudar. É uma coisa meio louca, assim, mas é muito legal. E aí vira um cinto. Vira um cinto. Muito positivo. Assim também é no resgate de animais que eu faço no Patas ao Alto e na ajuda a outras ONGs, né? Pequenos protetores, a doar, a ficar, eu faço lá temporário. Já fiquei com 15 bichos na minha casa em São Paulo. Eu não moro numa mansão, já vou dizendo. Moro numa casa pequena, pra mim, mas já cheguei a ficar com 15 bichos aqui tentando dar conta de tudo, assim, com viagem marcada, menina, às vezes eu fiz umas loucuras. Mas é a ajuda, é o fato de ajudar, né? E você ajudando animais, muitas vezes eu ajudo famílias. Então eu tenho famílias que tem animais que eu acabo ajudando. A família e o animal, porque é tudo uma coisa só, é tudo família. Então é o ajudar, é o se doar um pouquinho que faz diferença na nossa vida. E no turismo também. No turismo eu indico pra todo mundo, vá conhecer a população local, vá procurar um programa pra conhecer como você fez, né? de um lugar. Converse com as pessoas do hotel, conversa com as pessoas que estão lá, né? A pessoa, o barman que tá preparando o seu drink, bata um papo com ele, pergunte do lugar, né? É tão enriquecedor isso, você se conectar com o lugar dessa forma, né? É, não, eu acho que te traz muita gratidão pelo aquilo que você tem, às vezes você não valoriza também, né? Você percebe que... A gente às vezes reclama da vida sem perceber que o outro podia ser bem mais complicado. Aí quando você se põe nessas situações e fala, nossa, eu tenho que parar, né? Vamos simplificar aqui um pouco, vamos apreciar o que a gente tem, vamos ter gratidão. Eu acho que isso é super importante. Me conta um pouco do mundo... Ah, não, eu tenho uma pergunta antes da gente mudar pro lado dos animais. Você falou que, eu concordo com você, que tem muitos hotéis e produtos no turismo que tem um lado de sustentabilidade que eles trabalham muito bem, né? Que é que tem esse carinho, esse cuidado, essa atenção. Porque a gente trabalha também muito com as agências de viagem, eu percebi que existe uma dificuldade de encontrar de verdade quais são esses hotéis. Eu digo de verdade porque do lado de marketing, já pré-pandemia, todo mundo percebeu que tinha um benefício aí, né? Que é o famoso greenwashing, né? Que você passa um pincel verde em tudo, faz um belo blá, 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 e tá tudo certo. E o que faz, fica difícil pro público final ou mesmo os agentes de viagem conseguirem passar por esse greenwashing, né? Por esse marketing e falar, não, realmente, tá aqui uma lista, tá aqui os hotéis, tanto nacional quanto internacional. Isso é uma coisa que, obviamente, você sabe, você conhece, você já tá em contato com muitos deles. Para as pessoas que estão escutando e tal, você tem a sua lista de recomendações? Tenho. De hotéis e tenho também de destinos. Tem uns lugares que acabam puxando isso. Então, eu vi muitos hotéis na Bahia que fazem isso. Tem um grande resort lá que faz um trabalho com comunidade maravilhoso. Eu não sei se é para falar os nomes aqui, mas eu vou falando em geral. Pode, não, não. Não tem problema. O Paládio, na Bahia, eu fui visitá-los e eles fazem um trabalho com comunidade, de educação da comunidade. para trabalhar dentro do Paládio mesmo, tem uma escola de hotelaria. É maravilhoso isso. A gente precisa de escola de hotelaria, sabe? É uma ajuda à comunidade que os ajuda também, porque treina para trabalhar para eles ou para outro hotel da região. Então, é um exemplo. E eles também fazem proteção das tartarugas, porque a gente tem uma praia, né? Essa parte da Bahia é um dos principais lugares do Brasil onde tem desova de tartaruga. Então, tem todo um cuidado, assim. Não é só não mexer no ninho. Você não pode, por exemplo, num lugar de desova, ter iluminação artificial. Então, essas praias que tem iluminação na praia, hotel, tal, isso atrapalha. A tartaruga morre, ela nasce, ela corre para a luz. É, as pessoas não sabem. Então, todos esses cuidados. Eles preservaram a mata nativa pertinho da faixa de areia. São pequenos cuidados que você, né? Às vezes, você passa batido. Mas quando você começa a prestar atenção, que nem eu, que já estou envolvida até a tampa com tudo isso, olho tudo, né? Quando eu vou, vou com olhos de águia. Você já saca que é a preocupação. Olha, a preocupação deles é que não é só não mexer no ninho ou com a comunidade local. Então, esse é um exemplo que eu fiquei muito feliz de visitar e fico feliz mesmo de falar sobre eles. Não tem aqui merchan nenhum. Não sou paga para isso. Não, eu acho que isso que é legal. Tem que falar mesmo, porque esse é o trabalho porque a gente tem que tem que ajudar o público a saber reconhecer quem está fazendo de coração, de verdade, sabe? Porque tem muito desse, né? Nos Estados Unidos, eles chamam de shaming, né? Que as pessoas falam não, você não devia viajar agora ou devia, ou é certo ou não é, é sustentável ou não é. E eu acho que é super importante a gente poder ajudar as pessoas a falar, não, viajar incentiva economias. Isso a gente precisa, senão vai ficar todo mundo desempregado. Então, isso é uma coisa que é importante saber. Mas a escolha de onde você gasta o teu dinheiro, cada real que você tem, né? Onde você vai pôr este real? Se eu estou comprando uma maçã, uma água, um hambúrguer, uma viagem, uma bolsa, uma camiseta... Eu conto o possível de tudo. É. Falou tudo. É fundamental. E isso é muito difícil, né? Eu, assim, uma bobagem, né? Eu tenho aí um monte de vitaminas que eu tomo. Então, aí, esse final de semana, eu falo, tem que entrar para comprar mais vitaminas online. Aí eu falo, não, peraí, vou começar a tirar um tempinho para ver a marca da vitamina, qual que de verdade... Nossa, eu fiquei horas. Aí, no final, você não sabe, se você já não sabe se você está lendo publi, ou se você está lendo... Você começa a ver embaixo e fica assim, patrocínio. Aí você fala, não, então esquece isso agora. É muito difícil. Uma coisa que eu estava tentando comprar vitamina, né? Então, assim, quando a gente tem alguém para te apoiar e falar, olha, eu fui, eu não estou sendo paga, realmente, eu estou engajada para ajudar aqueles que estão fazendo com o coração. Na verdade, você está ajudando, né? Você está fazendo, você está dando uma ajuda ao setor, ao pessoal do turismo, mas também ao consumidor final, que é com quem você fala, né? Sim, sim. E agora, a gente tem que prestar umas atenções, assim, como para vender o turismo de uma forma responsável e sustentável, agora, a prestar atenção nas festas de final de ano. Eu acho que eu sou a favor de retomar o turismo e todo mundo tem que começar a viajar mesmo, a economia tem que girar, mas de uma forma muito responsável. Não tem que ter festa no final de ano, sabe? Você vai num destino que nem o sul da Bahia lá, eles estão brigando para não ter festa, trancoso e tal. Os hotéis responsáveis, eles não querem ter festa. Eles querem receber os seus convidados, os seus hóspedes, da forma mais segura e isolada possível, que é o que a gente tem hoje. Não adianta você, né? Que nem uma blogueira famosa que fala, ai, dane-se a vida. Não tem dane-se a vida. Você pode matar a pessoa que você mais ama, que é a sua mãe, de idade. Minha mãe, por exemplo, tem 75 anos. Você acha que eu vou fazer alguma coisa? Então, assim, eu ando muito na linha e eu acho que agora é a hora da gente vender turismo que ande na linha, porque quem não anda na linha não merece o nosso crédito, assim. Quem quer fazer uma puta festa de final de ano não é o momento. Eu amo festa, mas não é o momento. Infelizmente, não dá para você. Então, é um bom momento para falar sobre isso para quem vai vender e para quem vai consumir. O consumo consciente. Você quer viajar? Procura um destino isolado, um hotel que está seguindo as normas, um lugar que o lugar todo está pensando nisso, né? O destino não está lá pensando em festa e balada. E você vai com a sua família, com o seu marido, sozinho, eu viajo muito sozinho. Então, vai do jeito que você quiser, mas de forma muito consciente de que nós estamos no meio de uma pandemia e a pandemia está pegando. O negócio não parou. Dá a impressão que parou, mas não parou. É só depois... Não, e é... É super importante isso, né? Eu, como eu falei, eu comecei a viajar já em agosto por escolha, né? Eu acho que é aquela coisa também que é importante falar que não tem um momento. agora é o momento de todo mundo sair e viajar. Não, depende... Não. O teu nível de risco, depende, né? Quem está por perto. Cada um tem a sua escolha, seu momento. Todo mundo decide. É muito pessoal isso. Mas para as pessoas que decidam viajar, né? Você está ali... Mas para quem decide viajar, eu acho que é super importante você saber que existem regrinhas, né? Agora, condutas, né? De máscara, de álcool gel, de consciência. cuidado com o próximo. Eu acho que isso é super importante. E é o que você falou. Você tem que curtir. Ainda dá para se reunir em pequenos grupos de um jeito super consciente porque é o que você falou, né? Uma... O teu ato irresponsável, antigamente, tá bom, você sai, você faz uma bobagem, você pode se machucar, tal. Aqui não. Aqui o negócio, né? Ele se expande de uma maneira absurda. É muito louco. O negócio... É um dono de respeito a todos. É uma coisa que você faz hoje não é mais. Ah, mas eu faço porque eu cuido de mim. Não, uma coisa que você faz hoje pega todos. É essa consciência que as pessoas... Eu acho que estão começando a ficar assim. E é um bom momento realmente de falar sobre isso. E na escola viajar ou não e de escolher o lugar certo. Mas enfim... Sem dúvida. Dos lugares sustentáveis tem também os destinos que apostam nisso há muito tempo. Então tem países, por exemplo, eu fui a Mônaco ano passado e eu fiquei encantada com todos os cuidados que eles têm. Mas eles têm cuidado em tudo. Então assim, o app de carro deles principal lá é app de carro elétrico. Então eles estão assim um passo à frente, sabe? Tudo pensando. Eles têm um programa de proteção dos oceanos e resgate de tartarugas com um museu oceânico lá que é maravilhoso. Todos os hotéis já fazem reciclagem, economia. Isso já é praxe. Assim, você andar na linha lá, você volta outro. Os chefes Michelin, chefe Michelin, eu vi chefe Michelin com a mão na terra colhendo alface. Eu vi isso com baldinho de tomate na minha frente. Fiz uma foto maravilhoso. Então assim, e com a comunidade. Então é essa consciência. A alimentação orgânica, o que você come também. Tudo tem a ver, tudo está conectado com a sustentabilidade. Então tem destinos que já estão um passo à frente como um todo. É que o Brasil é muito maior, né? O Mônaco é minúsculo e o Brasil é gigante, é claro, eu tenho essa consciência, mas são bons exemplos pra gente começar a pensar o que dá pra eu fazer também desse exemplo legal que eu vi lá fora. E você tem uma lista no teu site? Como é que... Entrou a Sabrina, ela acabou de voltar da República Dominicana, que é cliente nosso, que também é um destino muito bacana. Eu amo a Sabrina, sigo ela. É, ela é demais. Conta aqui pra gente também dos seus. É, nossa, ela tem uma viagem que postou mil maravilhas. Ai, que delícia. Mas conta pra gente, tem um lugarzinho... Você tem um lugar no teu site que tem a lista de hotéis, a lista de destinos, algum lugar que seja pontual e fácil de absorver toda essa informação? Não tenho, mas vou fazer, Tina. Boa. Tem que fazer. Vou fazer essa lista. Eu tenho espalhado no site, eu só tenho coisas que eu encontrei que trabalham a sustentabilidade. Então, lugares, por exemplo, que exploram animais, parques que exploram animais, lugares que aglomeram. Nada disso você vai encontrar no lado B, porque eu não trago, eu não dou palco pra isso. Zoológicos, parques de golfinho, circos com animais, animais presos, de qualquer forma, animal preso em cativeiro pra selfie, pra qualquer coisa disso, eu luto contra. Então, tem vários links também que falam sobre o que não frequentar. Mas eu não tenho do qual frequentar. Eu vou fazer esse do qual frequentar, uma listinha boa. Ah, é o mais importante, é super importante, porque você quer ajudar as pessoas a fazerem a coisa certa. E como você pode ver, é difícil de conseguir achar, pontuar quem são essas pessoas que, como você falou, na Bahia, eles merecem o espaço, eles merecem a luz. É importante. Eu vou ficar... Você tem que mandar essa lista. Quando você fizer, você me manda o link pra gente destacar também. Tá bom. E aí, eu lingo pras matérias pra as pessoas saberem um pouco mais. Eu vou fazer essa listinha boa, bem pensada. Isso. Eu não estou pensando em fazer uma lista mesmo. É. É, tem que fazer também. Agora, me conta da parte... Isso. Então, me conta da parte de animais. Como é que isso começou? Eu sei que, claro, é um tema super importante. Eu morei em Tutsikaikos quatro anos. E lá tem um problema relativamente grande de cachorros, né? Então, tem um monte de cachorro vira-lata, tudo quanto é lado. É bem complicado. E eles chamam... Engraçado em Tutsikaikos, eles chamam os cachorros de potcake. E é bonitinho, porque o potcake é quando você cozinha, você fica cozinhando e sobra aquela... O resto embaixo da panela que é a mistura de tudo, sabe? Você fez alguma mistura, né? Vai ficando no fundo da panela aquela gororoba. Eles chamam os cachorros daquela... Porque é uma mistura de qualquer coisa no fundo da panela. Eu quando morava... Eu adotei dois potcakes, né? Que tem ali. E eu vou te falar, já sempre teve cachorro a minha vida inteira. E eles, de verdade, eles são os mais inteligentes do mundo, né? Assim, vira-lata, que é um cachorro inteligente e que tem gratidão, é vira-lata. É impressionante. Sim. E tá na moda, né? Tá na moda você adotar. Você ouviu vira-lata caramelo? Vira-lata caramelo virou um hit nacional. Criou até na nota de 200. É, muito bom. Mas enquanto, como é que começou isso? Por que que você entrou? Teve algum evento? Algum incidente? Como é que você entrou nisso? Porque já faz muito tempo, né? Mais de 10 anos. Muito. Faz 20, Tina. Tudo conectou. Eu, desde criança, eu já gostava e tal. Quando eu virei jornalista, primeiro eu fiz direito e eu fiz pensando nisso. Eu sou formada em direito, cheguei a advogar e parei de advogar pra mudar pro jornalismo e daí eu fiz a faculdade de jornalismo. Mas tudo, sempre foi pensando direito, eu fazia pensando no direito dos animais. Isso é verdade. Então, assim, as coisas estão indo pra esse lado. E como jornalista, eu carreguei pra mim uma responsabilidade. Falei, não, eu vou falar o que é o certo, né? Eu vou bater nessa tecla, porque as coisas têm que começar a mudar. Então, começou, acho que há 20 anos quando eu virei jornalista, começou sério. Foi quando eu virei vegetariana. Hoje eu sou vegetariana, quase vegana. Eu não sou vegana completa porque eu não consigo me livrar do queijo. Eu sou apaixonada por queijo. Então, assim, Ovo você consegue? Ovo pra mim não ia rolar nunca. Não, queijo ou um pudim de leite. Ai, não consigo. Mas, assim, muitas coisas eu já substituí. Em casa, por exemplo, eu só tomo leite vegetal, eu deixo pra comer os doces e os queijos que eu gosto fora de casa em viagens e tal. Mas, em casa, eu sou bem, quase vegana, assim, mas bem pegada na vegetariana. E, então, tudo vem junto. O vegetarianismo, há 20 anos. Aí, eu, quando eu comecei o jornalismo, eu vesti essa capa, eu falei, eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. E comecei a fazer isso de proteção animal mais seriamente. Aí, veio o Patas ao Alto. Aí, depois, eu já escrevia sobre turismo. Eu falei, por que não criar um canal também que fale sobre, não só sobre viagens pet-fegre, como fale sobre lugares que privilegiam o habitat natural dos bichos, que é o turismo que eu gosto de fazer, de ir ver animal no seu habitat, livre de corrente, livre de grade. Então, tudo veio junto há 20 anos, quando eu vi aí jornalista e as coisas foram caminhando para o que é hoje. E tem muito mais projeto para vir ainda. Nossa, tem tanta ideia na cabeça para melhorar, para ajudar, para tentar esclarecer as coisas para as pessoas. E, como você falou, tem aí uma conexão entre a viagem e o animal. Tudo. Eu tenho gêmeos de dois anos, mas antes dos gêmeos nascerem, eu só tinha uma filha, na época tinha dez. O nosso cachorro viajava com a gente sempre. Então, ela tem passaporte, ela foi tudo quanto é lugar. Desde esquiar, até o Atacama, até o Caribe, até a gente viaja. Eu gosto de levar a tropa toda, né? Então, antigamente, era a minha filha e a cachorra. E aí, quando nasceu os gêmeos, simplesmente não tinha mais braço. Minha coitada ficou totalmente rejeitada. Porque eu falei, entre levar gêmeos e o cachorro, aí é muita loucura. Aí não deu, vai de trabalho. Olha, eu vou falar que, assim, ela viaja desde pequena, vai a minha cachorra. Então, ela é super bem comportada. Mas, sim, é uma responsabilidade a mais, coisas a mais para levar. Você tem que ter sempre... Se eu vou sair, com quem vai ficar? Então, tem esse cuidado. Mas, é o que você falou no começo, é família, né? Você tem esse cuidado por qualquer membro da família e lá está a nossa quatro patas fofinha, que também tem que ter todo esse cuidado, né? Sim. E você que viaja com animais, você deve sacar também o negócio que eu vou falar agora. Que tem muita diferença de destino e hotéis que recebem e que acolhem. receber e ser pet friendly é uma coisa. Mas, acolher é outra. Acolher é deixar dormir no mesmo quarto, deixar uma caminha para o seu cachorro dormir com você no quarto. Porque você não vai levar um cachorro para... Eu não consigo conceber o hotel quando fala, ah, mas o cachorro tem que ficar no canil. Eu nem vou, nem levo. Eu falei, eu não, a minha cachorra... Olha que eu... Imagina... Eu não sabia nem que isso existia. Tem hotel que fala que você pode trazer, mas tem que ficar no canil? Mas aí não tem o que levar. que ficar nas áreas comuns. Hã? Oi? Aí não tem por que levar, porque o coitado vai sofrer. É, então, essa é a diferença entre ser pet friendly e acolher o animal como alguém da família. Mas, nos últimos anos, cada vez mais eu vejo o acolhimento. Graças a Deus. Assim, todo mundo já mudou a cabeça para... Está mudando, né? Para receber melhor ainda com um kit adequado, com espaços adequados para o cachorrinho. Até o piso, às vezes, tem que ser adequado, né? Eu tenho cachorras grandes, então, assim, é diferente também um cachorrinho pequenininho que você que faz xixi no tapetinho e uma cachorra grande que está acostumada a fazer xixi na grama, né? Então, na hora de você ficar num quarto de hotel, se você vai com uma cachorra grande num hotel que tem, por exemplo, carpete, você corre o risco dela fazer necessidade no carpete, porque é o que ela sabe fazer, né? Então, assim, tudo isso são detalhes que os hoteleiros têm prestado atenção. Alguns até têm reformado quatro quartos para isso, para receber melhor os pets, o que eu fico muito feliz. E criado áreas especiais, eu estive agora num que criou uma área maravilhosa, especial para os pets, que eu fiquei muito feliz também de visitar. Então, são bons exemplos que só vêm pela demanda, né? Pela exigência do consumidor. E o consumidor só sabe que pode exigir quando ele vê outras pessoas exigindo e escrevendo sobre isso. Aí você vê, pô, mas eu também vi. Eu vi que eu não queria deixar no caninho, isso aqui não está certo, eu estou vendo aqui que não está certo. Então, assim, o consumidor também vai aprimorando o seu olhar conforme ele vai abrindo a cabeça e olhando outros canais que fazem diferente. Então, tudo isso também está... Não, sem dúvida. E tem uma demanda enorme ali, né? Eu, hoje em dia, não estou tão ativa nessa busca de hotéis porque simplesmente não dá. Mas, por muito tempo, quando nós viajamos com a cachorra, a nossa busca era hotéis pet friendly. Então, se você não aceitava com a cachorra, eu estou fora. Não tinha nem como eu ficar. Então, de repente, os hotéis perceberam isso. Isso já é uma situação pré-pandemia. Na oportunidade de demanda, quando você não só aceita, mas cuida, né? Recebe com carinho e tal e faz a experiência. Porque é aquela coisa que, né? O pai que tem filho sabe que quem escolhe no final muitas vezes é o filho, né? Você quer que o filho esteja feliz, pelo amor de Deus, né? A coisa de férias. Então, começa a ter essas viagens. E quando você tem cachorro, o cachorro tem que estar feliz também. Senão, você fica no estresse terrível, né? Mas é muito legal. Eu não sei se você viu que recentemente mudou as regras. Estão falando que vão mudar as regras de quais animais podem viajar na cabine. Porque, antigamente, atualmente, se você tem pato, porco, qualquer bicho que é considerado animal que te assiste, que você precisa, por isso, uma razão médica, você pode levar qualquer coisa no avião e tal. E parece que para o ano que vem eles vão mudar isso. É, eu espero que mude mesmo. Eu fiz uma matéria recente sobre... Recente mesmo. Há um mês atrás, eu soltei... Há um mês, né? Não, vou ser redundante. Há um mês, eu soltei uma matéria sobre isso. E, assim, o máximo... Eu cheguei com várias companhias aéreas e o máximo que ela... A companhia aérea que mais recebe a bordo recebe animal de até 10 quilos com a gaiola. É muito pouco 10 quilos com a caixinha, porque a caixinha já pesa, né? Então, assim, isso também, o tamanho dos animais que podem ir a bordo. Eu acho que o consumidor que tem animal, ele não se importaria de pagar um pouco mais e levar consigo. Eu não me importaria de levar. Eu nunca viajei de avião com as minhas cachorras porque elas são imensas. Elas têm 30 quilos e eu não tenho coragem de despachar. Então, nunca fui de avião com elas. Mas se eu pudesse levar comigo na cabine, eu pagaria um pouco mais para poder levá-las comigo, mesmo sendo tão grandes. Então, tem que mudar mesmo. Tem que mudar o que é considerado pet, tem que mudar esse negócio do quilo. Tem uma companhia aérea que só aceita até 5 quilos. É muito pouco. 5 quilos com a gaiola é um animal de 3 quilos, pensa. Né? É muito minúsculo. Então, muita gente fica de fora nisso e não vai voar por lá. Então, tem que mudar. Tem que mudar. Mas eu acho que em relação à companhia aérea também é o mesmo argumento que você está falando dos hotéis. É aceitar ou recebê-los com carinho, né? Tem que... A American Airlines, por exemplo, é uma... É. E a American Airlines é uma companhia que é uma delícia viajar com cachorro, porque eles... E, assim, faz parte da política dele dentro das normas, né? Tem toda ali uma... A American Airlines. É. Mas quando você está com o cachorro no avião, não tem um descuido, não tem um... Olha, né? Meio que... Eles abraçam aquela situação e é muito gostoso. Você não se sente... Você está fazendo alguma coisa errada. Tem outras companhias aéreas que eles impõem certas regras que quase que não é real, entendeu? Não dá para você manter um cachorro dentro de uma gaiola sem tirar ele para tomar uma água. Não, pode sair. Você fala, gente, mas isso aqui é um bicho vivo, entendeu? Não tem como. Tem que ter uma... Entendeu? Não dá para falar pode, mas depois tem que manter uma situação que é surreal. Sendo que... Então, assim, é um tema que é importante conhecer também se você for fazer a viagem. Eu, assim, eu sempre levo ela e quando eu posso viajar de American, eu sempre falo é a melhor companhia aérea especialmente para os cachorros ou para animais, né? Aham. É. Sim, sim. É o amadurecimento do mercado, né? Tudo vai amadurecendo conforme o seu consumo. É por isso que o nosso consumo é tão importante, tão decisivo em tudo, até na escolha da companhia. Se você não está feliz, não compre mais por essa, compre por outra. Privilegie, né? A estar fazendo certo. Nem que você pague um pouquinho mais. Quem está fazendo certo. E quem está, quem merece, né? Economicamente, merece. Então, também é... Tem a ver com o que a gente conversou com a escolha. A escolha do consumo, de tudo. Comida, avião, hotel, destino, tudo. Ai, travou. É, não, eu acho... Esse... No final do dia é o resumo ideal, né? É essa escolha de consumir e consumir consciente pensando em absolutamente tudo que você compra. mas, assim, André, eu acho que uma das grandes vantagens dessa pandemia é poder ter mais contato e conhecer e bater papo, mesmo que seja num ambiente virtual como este. E eu acho que, assim, tem muito mais papo para a gente fazer. Eu tenho... Eu acho que isso é o começo de muita coisa. Eu adorei poder bater um papo. Parabéns pelo trabalho que você faz. Eu acho que os dois canais são incríveis. Três, o site, o Insta, o outro Insta, as suas matérias. Então, parabéns. Obrigada de novo por ter batido um papo com a gente. E para mim foi um imenso prazer. Eu que fico feliz. Eu fiquei muito feliz de ouvir as suas histórias. Fiquei ainda mais fã. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão aqui que vieram ouvir a gente. Se tiver qualquer dúvida, pode me perguntar lá no Insta ou aqui eles me repassam também. Dúvida, dica de roteiro, dica de qualquer coisa, eu estou aí. Estou online, gente. Obrigada, André. E eu vou ficar esperando a tua lista, hein? Não esquece. Tem que fazer tua listinha e mandar pra gente. Vou fazer. Um beijo grande. Boa semana pra você e pra todo mundo. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.